Hello, bebê! Muito bom dia, meu amigo Rubro Negra. Excelente dia, meu amigo Rubro Negra. Se você não tá ansioso, se você não tá com o coração saltitando, se você não tá já com os batimentos cardíacos, descompassados, você não tá bem, você não tá normal, porque hoje tem viagem pro Mundial e a gente teve ontem o último confronto do Flamengo, o último teste, algumas coisas pra gente conversar, pra gente ajustar, inclusive tretas, né? O pau comeu dentro do vestiário, o pau comeu, o Arturo Vidal tá muito puto, tá muito bolado de não jogar, mas a gente vai falar sobre isso aqui, porque não é hora de criar problema, não é hora de criar pânico, é hora de resolver muito bem como fez Vitor Pereira e Everton Ribeiro, é hora de não deixar os pitis, os chiliques suplantarem este belo momento, porque eu quero é mudar músicas, meus amigos, eu quero é mudar músicas, eu quero é cantar quem em fevereiro de 23 botou os espanhóis, os madrilenhos na roda, 15x0 com o Gabigol, vai ficar marcado na história, agora falando que é bi-mundial, quero mudar música, quero mudar música, meus amigos, quero mudar música, inclusive elogiando o nosso craque, Gabi, merece mais, hein? Que espetáculo que é o nosso Camisa 10, que jogador que é o Gabigol, mais uma vez mostrando que a Camisa 10 serviu, serviu muito bem, com inspirações à Maradona no cabelinho, hein? Cabelinho de Maradona na época do auge, Maradona espetacular, como um grande Camisa 10 que pisava na área, fazia gol, fazia tudo, comandava o time, Gabi também está com essa inspiração. Na verdade, inspiração é do Coalhada, né? Está com o cabelo do Coalhada, mas enfim, vamos falar de tudo isso no programa que está começando agora, é o nosso Fontoura News, já peço para você o seu o quê, Filipe? O que você quer, Filipe? O que você quer, Filipe? O like, dá o like. Mas, Filipe, todo dia você pede like, todo dia, todo dia é um vídeo novo agora, vou pedir like todo dia, por quê? Porque você se esquece de dar o like. E o que mais você quer, Filipe? Fala logo, eu já sei que você quer que eu me inscreva. Se tu já sabe, nem vou falar, se eu quero que tu se inscreva, você vai se inscrever, nem falei. Bora para o assunto que importa, que é o jogo de ontem, barra viagem de hoje, meus amigos. Não há tempo para mais nada, meus amigos, não há tempo para mais nada. Hoje é viagem, Flamengo viagem, o professor Vitor Pereira vai pegar o que aconteceu ontem, vai estudar, vai botar na cabeça dele o que pode ser utilizado do jogo de ontem, o confronto de ontem, que o Flamengo teve dois terços do jogo com a bola no pé. O Flamengo chegou muito na área adversária, faltou um pouco mais de capricho, mais uma vez no passe final. A criação ficou toda por conta do Everton Ribeiro e do Gabi. O momento técnico do Arrascaeta não é bom. O momento técnico do Arrascaeta, e aí, obviamente, eu ainda aposto na parada da lesão que eu venho batendo aqui. Mas o Arrascaeta está guardando tudo. O Arrascaeta está guardando tudo para o Mundial. Então o Gabi teve que chamar ele, teve que se deslocar, buscar jogo na direita, na esquerda. O Gabi estava sempre alçando a bola dentro da área, trazendo a bola para o Pedro, tentando botar o Pedro na cara do gol várias vezes. E o Pedro não fez a mesma coisa. Isso é um ponto importante de se colocar. O Pedro precisa deixar de ser fominha, meus amigos. Porque o Pedro é um baita matador, e quando a bola chegar nele, ele vai fazer o dele. Não precisa, não precisa querer ser artilheiro de tudo. Ele vai ser naturalmente artilheiro sempre, porque o Pedro é foda dentro da área. Quando a bola chega para ele, ele mata. Agora, Pedro, tem que rolar a bola para o companheirinho, Pedro. O Gabigol ficou puto contigo várias vezes, mas várias vezes, e eu tenho certeza que para além da confusão com o Vidal, você e o Gabigol tem que conversar, velho. Você e o Gabigol precisam trocar uma ideia. Ninguém aqui quer o Pedro artilheiro, ninguém aqui quer o Gabigol artilheiro. A gente quer o Flamengo campeão. Ah, e o Pedro foi para o Mundial, fez 55 gols ao artilheirão, e o Flamengo perdeu de 56 a 55. Caguei, Pedro. Ninguém vai ficar feliz contigo, irmão. Ninguém vai estar sorridente. A gente quer o título do Mundial. Então, rola a bola. Levanta a cabeça, vê quem está em melhor condição, e passa, porque o fundamental é vencer. Você ser artilheiro são consequências lindas para a sua carreira, mas o que a galera se importa lá na frente é com quem foi campeão, meus amigos. Ninguém quer saber quantos gols o Nunes fez. Eu quero saber que o Nunes fez gol em decisão que o time venceu. Se o Nunes fizesse gol em decisão que o Flamengo perdesse, não ia ser o grande jogador que está na história como ele está, ok? Mundial está aí, está batendo a porta, e Pedro, você é o primeiro comentário do jogo de ontem, para além, claro, do Gabi e do Arrasca, que eu já falei aqui um bocadinho. Então, ergue essa cabeça, mete o pé não. Ergue a nossa cabeça e enrola a bola. É o que a gente pede de você, Pedrinho. Porque, no mais, a gente vai querer estar só... Ai, Pedro, porque essa bola é enfiada do Gabi ontem. Linda a bola, cabeça erguida. Viu você entrando, colocou a bola no ponto futuro, você se joga com a perna esquerda, bate. Aí você é cruel, Pedrão. Pedrão, torcida te ama, irmão. Pedrão, não acha que você depende de gol para o torcedor gostar de você, não. A gente já gosta de você, velho. Pedrão, vai na fé, confia em mim, estou te falando. A gente já gosta de você. Acredita no fontura aqui. A gente adora você, Pedrão. Pode rolar a bola. Se você passar cinco jogos sem fazer gol, vou falar que venceu cinco. Ninguém está chateado com você. Pode ficar tranquilo. É um coletivo, Pedrão. Coletivo. Bom, aí ontem tivemos mais duas experiências importantes da gente falar, que são Mateuzinho e Felipe Luiz. O tempo inteiro atacando. O tempo inteiro ajudando o time na parte ofensiva. Até que no final o Mateuzinho dá uma cansada, é recuado, para que o Ayrton Lucas pudesse subir um pouco mais. Mas, no geral, o Mateuzinho jogou lá na frente o tempo inteiro. E, na minha concepção, o Mateuzinho ganha a vaga de titular hoje, hoje. Se o Mundial fosse agora, para mim era Mateuzinho. Se fosse agora, não. É agora. Então, para o Mundial, eu vou de Mateuzinho e não de Varela. No início, porque acho que temos que ser justos com o que a gente viu até agora, nesse ano, no comando do Vitor Pereira. Para mim, o Mateuzinho foi mais útil para o time. Beleza? Inclusive, o Mateuzinho recupera uma bola na frente do Vitor Pereira, um contra-ataque que estava no 1x1. O time do Boa Vista vindo para apoiar o jogador, o Mateuzinho, do ao bote certo, na frente do treinador. Daqueles que enchem os olhos do treinador. E ele fala assim, bom, se o problema era defensivo, ele está ajudando ofensivamente. Dá esse bote na minha frente. O time sozinho, Boa Vista vindo no contra-ataque pesado, ganhou pontos. Também, do lado de lá, Felipe Luiz, acho que ganha pontos, porque o Ayrton Lucas entrou com o freio de mão puxado. O oposto de tudo que eu já falei do Ayrton Lucas, jogador rápido, veloz, jogador que entra sempre buscando ser agressivo, sempre buscando ser contundente nas suas jogadas. Ontem, parecia que estava com o freio de mão puxado. O Cebolinha recebia, e todo mundo fala assim, agora ele vai, né? Acabou de entrar, tem dois minutos que ele está em campo, e ele não ia, ele travava. O Cebolinha recebia, travava. O Gerson passava com 90 minutos de jogo, o Gerson está passando e ele não. Beleza? Então, ontem, a Ayrton Lucas segurou o freio de mão, na hora que não era para segurar, era hora para largar, para tentar ficar com a vaga que ele já tomou do Felipe Luiz. Parece que o Felipe Luiz chegou e falou assim, sai, essa vaga é minha. Aquela briga boa que a gente gosta, briga para ver quem vai jogar mais, briga para ver quem vai assumir a titularidade, por qualidade técnica, não por imposição de nome, como assim o quer Arturo Vidal. Arturo Vidal é um capítulo à parte do jogo de ontem, e eu vou fazer questão de destacar isso aqui, porque quero que vocês entendam, tá? Vamos acabar, não vamos deixar crescer essa história, não vamos deixar crescer. ontem a confusão rolou no campo, porque antes do jogo, aquele vídeozinho de antes do jogo, do Colo Colo, ele comendo, falando, ah, se o Colo Colo quer ser campeão da Libertadores, vem me buscar. Amigão, isso aqui, para mim, eu, Felipe, falei e vou repetir, para mim, isso aqui não é nada. Isso aqui não é absolutamente nada, ele visivelmente está comendo, responde qualquer coisa aqui assim, bicho, não vou cair nessa. Mas, quando ele vai para campo, e aquela atitude dele no banco, reforçada por isso, vira um combo. E aí, combos de merda, você tem que resolver. Combos de problema, você resolve, porque se ficar gigante, depois não volta. Se deixar o problema esgarçar, depois não tem volta. E foi isso que aconteceu. Vitor Pereira e Everton Ribeiro, falaram claramente, porque dentro do vestiário, dentro do vestiário, o Vitor Pereira deu um recado, o Vitor Pereira falou claramente para o Arturo Vidal, que o mais importante é o Flamengo. Se ele estiver chateadinho, ele vai ter dois problemas, um de ficar chateado e o outro de ficar deschateado. Ele tem dois problemas, porque assim, o Vitor Pereira não se abalou em absolutamente nada com o showzinho dele. O Vitor Pereira continuou focado em como vai fazer o Flamengo vencer o Aue Lá, o Idade Casablanca e o Real Madrid. Esse é o foco do Vitor Pereira. Não é foco de ficar apagando incêndio, por isso, gostei muito Everton Ribeiro e Vitor Pereira, o Esporro comeu, o pau comeu dentro do vestiário, tudo conversado a sete chaves, tranca a porta, sai na porrada, discute, enfia o dedo na cara do outro, fecha, abre a porta, sorri e fala, tá tudo certo. Jogador insatisfeito no banco é normal. E bicho, posso falar agora a opinião do Felipe Fontoura? Odeio o jogador acomodado no banco. Opinião do Felipe Fontoura. Odeio o jogador que não entra, que não é escolhido, que é preterido, que ninguém quer ver jogando e senta no banco assim, ah, tudo bem. Ninguém me quer, tá tudo certo. Cara, eu odeio o jogador acomodado. Eu adoro o jogador que tá puto. Tem que respeitar o treinador? Tem? Esse piti é ruim pra imagem do clube? É, entendo tudo. Mas eu gosto de jogador que não tá feliz sem jogar. Eu gosto de jogador que quer entrar em campo. Eu gosto de jogador que quer decidir, que quer decisão, que quer tá bem, que quer tá sendo escolhido, que quer ser titular. Não gosto de jogador que aceita reserva com passividade e tranquilidade. Eu não gosto. E por isso, acho que a atitude ali tá tudo ok, tá tudo certo, velho. E tá tudo certo, o Vitor Pereira entrar no vestiário e mandar o cara pro inferno, falar, me respeita, você tem que me obedecer, é que o cara sou eu, não vai jogar e dane-se. Isso aí é de jogador, treinador, os dois quebram o pau depois, depois se abraça e fala assim, beleza, tá tudo certo, nós dois queremos o Flamengo campeão. E um abraço. E aí o capitão Avertor Ribeiro vai lá pra fora e fala, é, teve um desentendimento, é, o cara tá insatisfeito, teve uma insatisfação, insatisfação normal, todo mundo quer jogar, é, o Vidal não vai mudar nada, o que a gente sente por ele, ele por nós, tá tudo certo, beleza. Linda, é, apagada de incêndio, é isso aí meu capitão Everton Ribeiro, é isso aí meu professor Vitor Pereira, o foco, Vitão, 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 o Flamengo errou, o Flamengo errou em tratar o Mundial de clubes, é, como se fosse um carioca, o Flamengo errou em tratar o Mundial de clubes, como se fosse um campeonato normal, tinha que ter feito uma estratégia, diferente, tinha que ter voltado com os jogadores, porque o Vitor Pereira quer uma marcação intensa, pressão na saída de bola, que depende da parte física dos jogadores, 50 dias parados, e você voltar, depois de 30 dias acelerado, já jogando, tendo decisão de Supercopa, não é o tempo ideal, não é o período ideal, pra que você recupere fisicamente esses jogadores, pra eles estarem jogando o que o Vitor Pereira quer, beleza, não é, esses 50 dias tinha aval de férias do Dorival Júnior, pode ter certeza que se o Vitor Pereira fosse o treinador, não teria esse aval de 50 dias, isso não existe, dá 50 dias de férias na véspera do Mundial, então erramos nessa, nessa forma de tratar o Campeonato Mundial, erramos, erramos, porque também não repusemos os jogadores, ah, é normal, gente, não é normal, o Rascaeta não tá bem tecnicamente, e não tem quem botar, então não é normal, erramos em alguns pontos, tratamos o Campeonato Mundial, o título Mundial, como se fosse um ano normal, uma temporada normal, o Carioca normal, não fizemos uma volta antecipada, pra preparar, e depois dava férias de novo, sei lá, meu irmão, campeão, bicampeão Mundial, pode dar mais um mês de férias de jogador, tô nem aí, aí bicho, aí tira do Campeonato Carioca, mas não, não tratamos com a especial necessidade que tinha o Mundial, mas, 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 vamos embora, ajustamos já o time, etc, não tem mudanças ensandecidas, enlouquecidas, o elenco do Flamengo é bom, o time é bom, tem mais aí agora cinco dias, pra respirar, descansar, e ir pra cima do Au e Lau, ou do Idade Casablanca, que se enfrentam depois de amanhã, beleza? Vamos embora, amigos, é hoje, hoje é viagem, hoje é Mundial, hoje eu tô empolgado, hoje eu tô ansioso, hoje eu estou excitado, porque eu quero, é ver o meu Mengão, bicampeão mundial, não é hora pra crise, então você, amigo, que tá aí no Twitter, incendiando, você que tá nas redes sociais falando, ai, tem briga, vamos botar fogo, manda o Vidal embora, acabou tudo, cala a boca, para, chega de show, bora, não é hora de botar fogo, não é hora de apoiar, o Flamengo pode ser bicampeão mundial, amigo, amigo, uma vez apenas, na história inteira do nosso Mengão, em toda a história do nosso Mengão, com 127 anos de história, a gente só venceu isso uma vez, amigão, é hora de apoiar, eu não queria o Vitor Pereira, ele é seu técnico, para de reclamar, cacete, é ele que é o seu técnico, depois do Mundial tu reclama, hoje é ele, bicho, ai, mas eu não gosto do jogador X, caguei, é ele que tá lá, velho, vai lá e apoia, bicho, o nome é torcida, torcida, significa torcer, torcer, apoiar, incondicionalmente, amar, independente de qualquer coisa, o pior time do mundo, tem uma torcida que vai lá e bate palma, e acredita que pode vencer, o melhor time do mundo, isso é torcer, torcer, faz o seu papel agora, porque é hora do Mundial, vamos torcer, meus amigos, apoiamos, criticamos, fizemos as análises, agora é com o Vitor Pereira, com o time, e com a gente, a gente precisa mandar energia positiva, energia negativa, atrapalha, pra cacete, se você é um cara de energia negativa, sai da rede social, a gente fica sozinho na tua energia negativa aí, velho, porque agora é hora de apoio, isso não significa ser cego não, vamos apontar os erros, pra que o Vitor Pereira esteja vendo, né, o que a gente tá falando aqui, vamos apontar os erros, vamos colocando os erros aí, pra que o Vitor possa ir assistindo aqui, dali, etc, pegando os estudos dele de um lado, do outro, pegando as nossas opiniões, e que o Vitor bote tudo ali, faz assim, tá, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é viagem, isso aqui é maluquice, beleza? Mas, é energia positiva, é torcida, tarde estaremos ao vivo, exclusivamente, com o diretor Cacau Cota, se preparando pra viajar, embarca hoje também pro Marrocos, e o Cacau Cota vai estar com a gente ao vivo no estúdio, então já sabe, fica ligado, como hoje tem o Aeroflá, a gente vai estar ao vivo uma da tarde, e não às 18 horas, como sempre, então fica ligado, uma da tarde, a gente estará ao vivo, ao vivo, com o Cacau Cota no nosso estúdio, batendo um papo absurdo sobre tudo, sobre todos esses problemas do universo flamenguista, horas antes da nossa viagem, que moral, hein, Cacau Cota, que você deu pra gente, vambora, tamo junto, então curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, e tchau, eu fui!